Olá meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, passando aqui gente, ó, pra estar gravando esse vídeo aí, tá? Meu almoço de sábado, vou fazer aqui um arroz bem básico mesmo, simplesinho, vou fazer uma saladinha de repolho aqui com cenoura E aqui gente, ó, eu vou tá fazendo arroz temperado, é, aqui eu tenho brócolis, eu tenho pimentão vermelho e pimentão amarelo E tem aqui chuchu, tá? Então eu vou fazer um arroz temperado, vou colocar uns pedacinhos de carne, carne não tem muito, viu gente? É só o mesmo cheiro, tá? Então aí meu arroz já tá lá no fogo e aí eu volto aí com vocês quando eu estiver temperando Gente, aqui tá meu arroz, ó, tá? Eu já coloquei água, eu, a mesma água que eu cozinhei o legume, gente, eu usei aqui pra fazer o arroz, tudo bem? Gente, aqui meu arrozzinho, ó, já tá pronto, ó Aqui eu já folguei os meus legumes, ó, eu gosto de tá refogando ele com alho, cebola, tá? Eu não coloco muito tempero não Então aqui eu vou deixar ele dar uma refogadinha, colocar uns temperinhos nele E depois a gente vai... tá misturando Tem um cheirinho de carne ali, gente, é só o cheiro mesmo, eu acho que dá uma colher de sopa de carne Gente, aqui, ó, eu tinha um bifinho aqui, tá? Ó, eu piquei ele pra mim tá colocando aqui no meio do nosso legumes, ó Gente, é só pra dar... é só pra dar um gostinho mesmo, né, gente? A modo outro Já desliguei o fogo É só pra dar o cheirinho, sabe? O cheirinho de carne Então, aí eu chutei aqui, ó Agora eu vou tá colocando, levando meu arroz lá pra... 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 pra vasilha E vou tá misturando os ingredientes Então aqui, ó, tá pronto já a minha saladinha, tá? Ó E aqui o meu arroz, gente Vou pegar uma colher pra mostrar pra vocês como ele ficou Gente, ó Ficou mega maravilhoso, bem soltinho, tá? Ó Então agora nós vamos se servir aqui, nós vamos... Eu já tô com uma intrusa aqui, gente, aqui, já veio beirar Vou te contar, viu? A mesma de sempre Lógico, né? Eu não posso faltar Gente do céu, ela é... Olha, como que eu vou ficar sem comer essa delícia? Ela sente o cheiro de longe, gente De longe, minha casa é alívio Tudo que faz aqui, sabe? A hora que eu já tô terminando, ela já tá aqui na porta? Desse jeito, com essa cara... Não, antes de terminar Sabe essa cara de cachorrinho fugir? É desse jeito, né? Antes de terminar Gente, então, ó Gente, então, o vídeo foi esse, tá? Nossa saladinha, nosso arrozinho aqui Aqui eu tô com meu pratinho, ó Meu almocinho já montado E o suquinho aqui, ó Tá? Então aqui eu vou almoçar Gente, aqui depois do nosso almoço, ó Nosso almoço de sábado, esse arrozinho temperado Né? Nós vamos estar aqui comendo uma saladinha de fruta Hoje, sábado, nós tiramos o dia pra comer coisa colorida, né? Que é muito indicado aí pelos nutricionistas, né? Diz que alimentam coloridos que é muito bom Então aqui vamos pra nossa saladinha, né? Então, gente Vou estar encerrando esse vídeo, tá? Se vocês gostaram, deixe bastante joinha aí, tá? Se inscreva no canal Ative o sininho pra mais notificação Beijo Até o próximo vídeo, se Deus quiser Tchau Tchau